Um minuto e meio para Scratch com DJ Nico, SNG 2017, vamo! Sem batida, sem batida, sem batida Mutante de zói grande, língua comprida Que quer me alugar, quer meu lugar Ao invés de se levantar, quer me derrubar Deus não dá asa, cobra, então vai, se arrasta, já basta Deus sua cota, vai, se afasta e observa Se inscreva no canal Desenha ou já dá pra entender Que por aqui nem a migalha vai sobrar pra você Se a carapuça lhe serviu, pode comemorar Vai, gandula, pega as bolas e me deixa jogar Dez segundos Eu não tenho culpa de comer quietinho No meu cantinho, boto pra quebrar Sou de fazer, não sou de falar Eu não tenho culpa de comer quietinho 90 segundos Squash, soco na grã-grana 2017 Você sempre teve corpo de bicho doente? Que bicho doente? Oh, isso vem julg 사건 Ele vai estudar Oh, isso vem tudo Que veste, porque vai dicâmico Um? Pessoal Fábio Fábio Lou Não tenho respeito Antes da viagem Cat fått Parce que ela não acertou 10 segundos 10 segundos Pesado, hein? 90 segundos De batida pra DJ Nico Eu desafiei Ele aceitaste meu desafio Está aqui e agora vou desmascará-lo Suposto DJ 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 10 segundos O bagulho é doido, não tenta levar uma Não vem pagar de pan se não for porra nenhuma Essa frase é muito da hora Mais um round aí, tá cansado hein mano Pra mim mais um round É mesmo? Terceiro round Terceiro round E aí? Terceiro? Tem que ter o terceiro Terceiro rapaziada, e aí? Os manos já tão dando voto Os manos não Aqui tá tirando o terceiro O maluco foi melhor E dando dedada assim ó, falando maluco vai melhor Terceiro Vamos fazer o terceiro então mano Você tá ligado mano Só que é o seguinte velho Sangue no zóio É, tão muito cansado Sangue no zóio, vocês tão muito amiguinhos hein mano Um minuto agora hein Livre, certo? Valendo Vem com o zóio 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 Dez segundos. Passa um barulho para DJ Niko. Um minuto. 60 segundos. É a mesma coisa. Para DJ, MS. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Dez segundos! E foi! Mais um pouquinho! Não torce, torcida! Isso porque não trouxe! Né? Gente! Bom, eu sei! Certo? Foram três rounds, firmeza? Pra mim já tinha eliminado na segunda! Pra mim! O RM precisou de três! O parceiro também! Vamos lá, irmão! Não, é isso! Segura aí! Depois do voto do jurado! Primeira opinião da plateia e depois do voto do jurado! Certo? E aí? Vamos lá! Primeiro o voto da plateia, né? Mas depois dos jurados aqui, certo? Mas aí vai dar empate, irmão! Não, 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 não! Toca disco 1! É, velho! Vai equipar! Tem que ir! Ninguém sabe, né? Vai! São quatro, velho! Salve de palmas pra DJ Nico! Estão cansados pra caramba, meu irmão! Salve de palmas pra DJ MS! Yes! Vamos lá! Trouxe uma van! Trouxe uma van! Ofereceu o Dolly ali na saída da galeria? Tipo o Davi Frias, levou uma van no lugar! Dolly! Habibis pra todo mundo! Vamos lá! Jurados! No 3, no 2 e no 1! Aqui é 1, ali é 2! Yes! Quem vai pra final? Já tem data da final? Ainda não, ainda não! Mas já temos a próxima eliminatória, né? Dia 15 de julho! Aparece o dia 15, gente! De julho! Quem será os meninos? Bidu! Bidu! Marques! Bola à banca! Bola à banca! Bola à banca! Ah, tá faltando um DJ! Certo! Mais um pra mês que vem! O Abad? O Abad? O Abad! Aí, moleque! Agora eu vi! Cê viu, né? Como é que é fácil! De boa! E aí? Otária! Vai entrar, né? Tá faltando uma mulher aqui, velho! É, gente! Gente! Bora! No três! É! Cadê a trilha? Vamo lá! No três! Um! Dois! Tempo, gente! É um! Agradecendo a todos! É dois! É três! E quem vai pra final? Espera aí! E quem vai pra final? Rufem os tambores! No três! No três! No dois! No três! DJ Nico! Vai pra final, moleque! Parabéns, DJ MS! MS! Parabéns! Parabéns, DJ Nico! Muito obrigado, DJ Chu! DJ! Muito obrigado, Red Garcia! Ó! Gente! Lembrando que os jurados são nós! Gente! Só lembrando, né? Ó a torcida do moleque! Só lembrando, falando pra ele que os jurados são nós! Eu sei como é, viu? Boa! Lava Jato! Olha aí! Cê é louco, mano! Cê é louco! Ô, parça! Lava Jato! Ih, quarto, mano! É bagunçado o bagulho! Não é bagunçado! Yeah! Foi, foi, foi! Muito obrigado a todos aí pela presença, certo? Faz barulho aí! Isso foi o soco na gangrena! Representaram! Representaram! Porra! Tirar! Tchau! Tchau! Eu vou falar, mas, enquanto... Obrigado.